15 de março, dia do consumidor no Forte Atacadista, aqui em Joinville, Santa Catarina, com ofertas exclusivas para valer para você, consumidor. Olha que sensacional! Papel higiênico Qualité, embalagem econômica com 24 rolos, R$ 16,90. Aproveite para levar papel higiênico Qualité, o papel higiênico Qualité, embalagem com 24 rolos só, R$ 16,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato! O que você encontra aqui na super promoção do Forte, a cerveja Budweiser Lata, com 350 ml só, R$ 2,95. A cerveja Budweiser Lata, com 350 ml, R$ 2,95. Forte Atacadista, aqui é mais barato! Você vai encontrar aqui no Forte, a linguiça tipo calabresa fricasa, embalagem com 2,5 kg só, R$ 29,95. Linguiça calabresa fricasa, 2,5 kg, R$ 29,95. Seu Forte Atacadista, aqui é mais barato! Atacadista, você vai encontrar na bebida de laranja pioneira, 5 litros. Está na super promoção, R$ 12,98. Bebida de laranja pioneira, 5 litros só, R$ 12,98. Forte Atacadista, bom negócio todo dia! Você encontra aqui na super promoção do Forte, a lasanha Perdigão 600 gramas, aqui ó, lasanha Perdigão 600 gramas só, R$ 7,89. Está na oferta, aproveite para levar, lasanha Perdigão 600 gramas, uma delícia! Uma delícia, R$ 7,89. Forte Atacadista, a maior Páscoa da região! Aqui é mais barato!